Sistema de financiamento. Eu entendi, eu só estou querendo dizer o seguinte, que na verdade, quando se fala o rádio tem 5% do mercado, é 5% desses grandes anunciantes, porque o rádio lá no interior, o meio mensagem não está contabilizando a farmácia, lá da pequena cidade, a agropecuária. Então assim, essa mídia ela vai praticamente toda para o rádio, esses pequenos anunciantes não vão para a grande mídia. Então eu só queria relativizar... Portanto, não são contabilizados na pesquisa. Exato, não são contabilizados nessa pesquisa. Então, e aí, um dado em relação a faturamento, o faturamento médio mensal dessas rádios que participaram dessa pesquisa é de 53 mil reais. Então assim, claro que tem rádios que faturam 15, tem rádios que faturam 200, tem rádios que faturam 100, mas a média é de, vamos considerar assim, faz um ano que foi feito essa pesquisa, 55, 60 mil reais é o faturamento médio dessas emissoras. Então a rádio, o rádio, ele sobrevive muito do mercado local. Não vamos ter a ilusão que de repente aumentando a fatia publicitária, essa fatia vai ir para essas pequenas rádios. Essa fatia vai continuar indo para grandes redes. O modelo de televisão que foi, que disputou, que foi que retirou efetivamente recursos do rádio, ou seja, na década de 60 no Brasil e em diante, foi dali que saiu. O modelo de televisão no Brasil foi um sucesso do ponto de vista comercial porque se estruturou a partir de afiliadas, ou seja, cabeça de rede que produz conteúdo e afiliadas que reproduzem o conteúdo daquela cabeça de rede sem investir em conteúdo e, portanto, garantindo a transmissão. E a cabeça de rede sem investir em transmissão. Esse foi o modelo de sucesso no Brasil. Qual é o resultado disso? Uma enorme concentração dos veículos, uma enorme concentração cultural, empobrecimento das regiões. Ou seja, empobrecimento cultural das regiões. O rádio não tem este modelo, mas está começando a aparecer por isso. E isso não foge da sua vocação de regionalização? Pegando esse gancho que o Giovanni fala, eu também acho, percebo, na FAMECOS nós temos muitos alunos do interior. Eu sempre costumo fazer a brincadeira de quais as rádios do interior da cidade deles, que eles ouvem, que eles acompanham. E é impressionante porque eles não sabem sequer, muitas vezes, o nome das cidades. E esse é um problema do aluno. Não, ele não se identifica muitas vezes com a emissora porque o conteúdo que essa emissora oferta para ele, ou para a família dele, ou para os amigos dele, não é útil, agrega e isso tem uma relação, guarda uma relação com a perda de audiência também. Além, claro, a gente já falou aqui da migração do AM para o FM, isso também é para estancar essa sangria desatada aí de perda de ouvintes no sistema AM. Mas nós temos hoje no jornalismo, principalmente no jornalismo, que é a minha área de atuação, no interior, e eu falo mais pelo interior do Rio Grande do Sul, muitas rádios que trabalham eventualmente com entrevistas, com 40 minutos de entrevista com o comerciante que é anunciante daquela emissora, eventualmente com assuntos que não são interessantes, não provocam a comunidade essa audiência. Eu percebo que sim, há um nicho, há um espaço, há um momento que essas emissoras precisam se conectar e fazer efetivamente o que é o papel do rádio. quer se conectar com a sua comunidade, com as demandas sociais dessa comunidade, com os problemas da sua comunidade. Mas aí nós temos uma outra relação. Muitas dessas rádios em emissoras com cidades 10, 15, 20 mil pessoas, tem uma grande fatia da prefeitura, uma grande fatia de uma emissora, de um anunciante só. E tem esse engessamento, essa dificuldade de fazer essa provocação, atender essa demanda social. Esse é um paradoxo, essa é uma questão muito complicada. Me parece que sim, as coisas não são tão simples a ponto de dizer, as pessoas mudaram os hábitos, mas mudaram os hábitos e deixaram, ou deixaram de ouvir o rádio, por quê? Se é que deixaram nessas faixas, nessas emissoras do interior, bom, não se sentem atendidas, não se sentem atendidas por essa demanda toda que está surgindo. Mas parece que o problema não é audiência, me parece que o problema é mais de financiamento. Como dá conta do regional e do global? Deixa eu responder essa tua questão aí, provocação. As redes de rádio, assim como as redes de TV, é uma saída comercial, é uma saída que faz parte do jogo do mercado. Como qualquer empresa, você vai reduzir custos para poder faturar um pouco mais. E eu não vejo as redes de rádio, da maneira como elas estão sendo feitas, um mal para aquela pequena comunidade. Eu acho que as redes são inteligentes, as redes fazem um equilíbrio entre, na televisão acontece isso, entre a programação nacional e a programação local. Ela cumpre um papel de informação e de qualidade. Então, no Rio Grande do Sul, a maior rede de televisão no Brasil permite a sua filial no Rio Grande do Sul, 15% do Rio Grande do Sul. Ela também acha muito pouco. 15%. Eu também acho muito pouco. Na Bandeirantes, nós temos 4 horas e meia por dia de programação local. Então, existem casos e casos. Eu tenho exemplos de rádio, como a Rádio Bandeirantes, que faz parte de uma rede, a Rede RB. Em Porto Alegre, nós temos 23 horas e meia locais. 23 horas e meia local. Nós transmitimos só a primeira hora, das 7h às 7h30, que é um noticiário para todo o Brasil. A Bandeirantes, de 20 em 20 minutos, além de tudo pode mudar, o Tércio já comandou esse microfone lá na Bandeirantes, sabe muito bem que de 20 em 20 minutos tem um noticiário de 5 a 7 minutos local, além de 4 programas locais. Então, eu não vejo esta globalização das redes como um fantasma, um demônio que está invadindo as rádios e transformando elas em somente redes. Havia uma máxima, não sei se existe, Paulo Giovanni, tu que corre mais esse Brasil, esse interior, que a rádio da sua cidade, a rádio local, sempre ganharia da rádio que vem de fora. Eu não sei se isso ainda existe. Foi uma pesquisa feita pelo Cine de Rádio na década de... O Tércio está dizendo aqui que o pessoal não lembra nem o nome das rádios locais. Não, eu acho que foi essa pesquisa feita no 2000, que 85% da audiência é da rádio local, então lá na pequena cidade ouve-se mais a rádio local. Quando é que a rádio local ouve as rádios das capitais? Então, por exemplo, qual é a grande dificuldade hoje das emissoras? É fazer esporte, então elas entram em rede ou com a Bandeirantes, ou aqui com a Rádio Gaúcha, com a Rádio Guaíba, com a Pampo, entram em rede para transmitir esses grandes eventos. Ou futebol, agora tem Copa do Mundo e muitas vezes eleições, porque não tem como uma rádio lá, de uma pequena cidade de 15, 20 mil habitantes, destacar um repórter para acompanhar três candidatos à presidência da República, cinco candidatos ao governo do Estado. Então, nesses grandes eventos, essas rádios acabam entrando em rede. Mas eu acho que elas ainda têm uma força local muito forte. O que o Tércio está referindo aqui é que, na verdade, eu estava lá, eu estive lá conversando com os alunos deles, olha, os alunos são todas aquelas carinhas de criança. Então, na verdade, o que acontece? Eles estão com 18, 19 anos. Aí é outra discussão. Como é que o rádio vai resolver o hábito dessas pessoas? Porque, na verdade, hoje o rádio está muito ainda elencado, a plataforma do rádio ainda está muito vinculada à música. E a tendência é, e essa é uma tese que eu defendo, que daqui a 10, 15, 20 anos a música não vai agregar mais nada no rádio. A música vai ser simplesmente... Nós vamos ouvir música... Uma ilustração. Então, para que caminho o rádio tem que ir? Ele tem que ir para o caminho do Talk Radio, que é fazer entrevistas, mas assim, também tem que ter conteúdo interessante. Então, eu acho que ele caminha muito mais para o conteúdo jornalístico do que para o conteúdo musical. Mas aí é paradoxal porque conteúdo jornalístico custa caro. Produzir jornalismo e jornalismo de qualidade, quando eu falo jornalismo de qualidade, eu me refiro à apuração, eu me refiro à reportagem, eu me refiro à entrevista. Bons âncoras. Demanda que se invista e se investir com um bolo publicitário menor. Pois é. Eu fiz a conta rapidamente, o Renato provocou, 15% também que a bandeirante se reproduz do nacional. Ou seja... Rádio ou TV? Na TV, que tu me disseste que era 4 horas, exatamente os 15%, que é pouco. Ou seja, ainda do ponto de vista do global, do rádio nacional. Nós tivemos, ao longo da história, a rádio cumprindo um papel nacional. A rádio nacional, por exemplo, cumpriu esse papel. As rádios e depois as TVs cumpriram o papel nacional e nós precisamos disso. E acho que as redes cumpriam o papel nacional. Mas me parece que a saída agora é o regional. Mas tem uma outra disputa com as rádios, que é as rádios comunitárias. Ou seja, a população está produzindo um tipo de informação que, no vácuo que as rádios deixam, ou por estarem vinculadas nacionalmente, ou por estarem em rede, ou por não terem financiamento, ou por não terem vocação, ou por não terem recursos, permite que a população produza através dos seus mecanismos e tal, nas rádios comunitárias, etc, etc, etc. Como é que você enxerga isso, Tércio? Pois é, nós trouxemos isso recentemente. Depois, depois, eu vou permitir, depois do intervalo. Voltamos em seguida. O Mídia em Debate está de volta, agora para o último segmento do programa. Hoje, estamos analisando o rádio nos dias atuais, como os jornalistas Paulo Giovanni Borges, Renato Martins e Tércio Sacol. Tércio, eu havia feito uma pergunta no finalzinho do nosso bloco anterior, sobre as rádios comunitárias, a ocupação e a vocação dessa regionalização que, de alguma maneira, o rádio precisa ocupar. Pois é, professor. Na realidade, eu ia colocar até o meu ponto de estudo. Como pesquisador no rádio, são as web rádios com conteúdo jornalístico, que estão surgindo. Paulo Giovanni é protagonista nesse processo, estão emergindo no Brasil hoje. E, recentemente, nós recebemos na rádio laboratório lá da Famex, na Famex Cast, o pessoal que trabalha na TV Restinga e que me citou que está criando o projeto da web rádio Restinga. E eu comentei com eles, mas uma web rádio, ele falou assim, nós já percebemos que o público da comunidade já está acessando a internet com uma relativa facilidade e que a web rádio permite que nós façamos os conteúdos com mais segmentação e que eles possam consumir isso de forma customizada. Com esse tempo, assim, em vez de consumir o produto da uma às duas, ele pode ir lá consumir o programa das três às quatro, das dez às onze horas da noite. E me parece, e esse movimento das web rádios, ele vai ao encontro, nesse sentido de regionalização, de segmentação, vai ao encontro das rádios comunitárias, só que as rádios comunitárias demandavam uma estrutura física maior, um poder de investimento que muitas vezes as comunidades não tinham, tinham que arrecadar e manter esse processo de antena, de estúdio, de estrutura, de operação. Licências, né, buscaram. Isso é um processo muito... É muito importante falar, Shredder, que é muito difícil, mesmo a rádio comunitária no Brasil hoje. Os processos são inúmeros, muitas comunidades aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, desistiram, porque é um processo muito burocratizado. No paradoxo, nós temos muitas rádios de frequências religiosas e políticas com concessão relativada. E daí vem a ilegalidade, né, rádios comunitárias que não conseguem completar esse processo de legalização e operam ilegalmente, e as rádios piratas, que vêm num crescimento muito grande também. Mas tem rádios comerciais também, né, Renato? Também tem um monte de rádios comerciais que também estão na margem da legalidade, com processos... Vensíveis, são tocas vencíveis. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou defender as rádios piratas, porque tem rádios comerciais com seus problemas burocráticos em andamento. É que a expressão rádio pirata, ela tem uma conotação... É uma rádio ilegal. Rádio pirata é qualquer rádio ilegal, é qualquer rádio ilegal. É uma rádio que fica funcionando... Não é comunitária, não é uma rádio comunitária ilegal. É qualquer rádio ilegal, é rádio pirata. É isso que eu quero te dizer. Ok, mas o grande processo que está acontecendo hoje no Brasil vem, inclusive, das rádios comunitárias que não conseguem se legalizar. Elas se tornam e elas continuam operando e se tornam ilegais. Eu insisto, são... Se tornam ilegais. Também não são... Mas muito maior número, Schleder, muito maior número. Bueno, vamos agora para a saída, ou seja, chegamos ao momento atual e as saídas e os impactos que as novas tecnologias nos trazem. Pois é, só completando aquela ideia, Schleder, falando das... Hoje, o Giovanni comentou muito bem em aula, hoje, com os meus alunos. Hoje, as comunidades, e eu falo mais para as comunidades, podem criar conteúdo através das web rádios. A tecnologia proporcionou... Sim, é um paradoxo porque nos reinventa no rádio AM e FM, mas nos dá um paradigma completamente diferente para quem quiser produzir rádio. Pois é, mas e essa mudança, ou seja, eu transito, eu sou rádio porque eu transito no espectro magnético, eletromagnético do rádio, que é aquele... Se eu deixo de fazer isso, eu mudo a natureza da rádio ou não? Mas aí, eu acho que a questão não é o instrumento, digamos assim, a tecnologia. Na verdade, o relevante é o conteúdo. Então, por exemplo, vamos pegar a situação lá da rádio restinga, digamos assim. O que acontece? Muitas vezes, as comunidades não conseguem se escutar. Na verdade, ela acaba entrando ou... Por exemplo, vamos pegar as situações aqui. Alvorada, não tem rádio em Alvorada. Canoas, não tem rádio. Tem uma rádio em Canoas, mas enfim, a audiência, digamos assim, as rádios da capital acabam fazendo uma cobertura onde não permite que existam experiências locais. Então, o que essas rádios... A comunitária cumpriu muito bem esse papel e agora as web rádios vão começar a cumprir. Essas são rádios segmentadas. Por exemplo, eu posso gostar de um determinado tipo de conteúdo e ter uma rádio segmentada para aquilo. Então, eu acho que essa é a tendência. E aí, as rádios convencionais, AM, FM, sejam comerciais, comunitárias ou educativas, ou elas se adaptam a essa realidade, também veiculando via web... Também. Também, né? Via web. Ou, senão, elas vão começar a perder espaço para essas emissoras exclusivamente web. Ou seja, se eu tenho um determinado... Um gosto por um determinado tipo de conteúdo, seja ele jornalístico, cultural ou musical, e eu tenho um canal para escutar esse tipo de conteúdo, eu vou naquele canal, não me interessa se ele é broadcast, se ele é exclusivamente web, ou se ele é broadcast e web também. Então, na verdade, o que define o que as pessoas vão escutar não é o meio, é o conteúdo. E só lembrando, né, não faz tanto tempo assim que eu saí da Famex, e era impensável... Saí isso como aluno. Saí isso como aluno. Saí como aluno. Saí isso como aluno, é. Era impensável ter um smartphone. E era impensável ter um smartphone com acesso à internet em qualquer ponto de Porto Alegre. Nós podemos questionar que a internet tem problemas em alguns lugares, mas esse avanço decorrente do 3G ao 4G, ele nos permite pensar que um futuro de muito curto prazo, esse acesso às web rádios, ele não vai se dar com essa dificuldade, com essa limitação técnica que nós temos hoje. Esse processo está acontecendo de forma muito veloz. Então, é possível que a gente pensasse... Mas a web rádio vai manter as características? Eu vejo, por exemplo, rádio com fotografias de esporte mal tiradas, ruins, as fotos, porque obviamente não feitas por profissionais. É a vocação do rádio, Renato, também botar foto?